De criança para criança, criamos juntos! Episódio de hoje, o macaco e as bananas! Certo dia, em uma floreta, o macaco estava passeando nas árvores, como de costume, e avistou algumas bananeiras e então disse, vou tentar pegar algumas bananas. Ele então decidiu ir até as bananeiras. Vendo que as bananas estavam bem madurinhas, ficou com água na boca e decidiu que iria pegá-las para matar sua fome, e exclamou, eba, bananas! Começou a escalar para pegar as pencas apetitosas, porém, escorregou e não conseguiu, mas continuou tentando várias vezes e não conseguiu. Sem êxito, ele sentou embaixo da bananeira e ficou pensando em outras maneiras de pegar as bananas. Teve uma grande ideia e disse, eu sou muito inteligente, eu confio em mim! E seguiu o plano. Ao lado da bananeira, havia uma árvore de tamanho menor. Decidiu escalar essa árvore e assim ficar mais próximo das bananas. Ele saltou para a bananeira e conseguiu pegar a tão desejada penca de bananas. E saiu orgulhoso. Sentou-se na sombra e comeu com bastante alegria. Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. Sempre acredite em si mesmo que você vai alcançar seus objetivos. Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. E aí Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. E aí Moral, pensamentos positivos trazem coisas positivas. Obrigado.